Música Pepezinho, presidente da Câmara de Vereadores de Jaguari, participando da inauguração do SAMU aqui em Camaçandi. Presidente, sua avaliação sobre mais uma inauguração nesses primeiros seis meses do governo Aranda e o Naldo Costa. Boa tarde, amigos, ouvintes e assistentes do programa TV Sagem, Gazeta do Recôncavo. Boa tarde, meu amigo Mascarenço. Mais uma inauguração das inúmeras que já fizemos em seis meses. É uma alegria muito grande como vereador, presidente da Câmara e representante do povo de Jaguari, podermos entregar mais um serviço ao município. É bom lembrar que o SAMU é um programa federal, porém, inúmeros municípios buscam em Jaguari, pela sua credibilidade, pela credibilidade do prefeito Arana, pela seriedade com que ele administra, pelo resgate da credibilidade do município, conseguiu implantar em Jaguari, quando outros municípios como Valença, Aratuí, na região do Recôncavo, não têm conseguido. Então, é mais um motivo de alegria para o nosso povo, para a nossa gente, que vai ter um atendimento qualificado e especial do SAMU. Sabemos que o SAMU não é um atendimento controlado pela prefeitura, mas o 192 sai para atender e vai atender todos, não só Jaguari, como toda a região. No emergente, estaremos mais próximos a uma unidade do SAMU para o atendimento. Então, é muito importante essa vinda do SAMU. Então, está de parabéns ao prefeito Arandas e à sua equipe, em especial à secretária de Saúde Larissa e à sua equipe de enfermeiros. Então, a Câmara de Vereadores, mais uma vez, dando suporte à administração Arandas e Ronaldo Costa. Com certeza, a Câmara de Vereadores está sempre apoiando e ajudando o prefeito Arandas, porque é um compromisso dos vereadores, é um compromisso nosso em apoiar quem quer o bem de Jaguaripe, quem quer servir a Jaguaripe. E o prefeito Arandas e sua equipe têm serviço e eles estão muito bem. Então, por isso, vai contar sempre com o apoio da Câmara, com o apoio do vereador Pepezinho e de toda a equipe de vereadores do município. O senhor participou, no decorrer dessa semana, na audiência pública e na Alzaré, para tentar buscar saídas para a crise que assola o Hospital Gonçalves Martins. Sua opinião a esse respeito? Foi muito importante a sessão da Câmara, a sessão especial convocada pela Câmara de Vereadores, pela nossa colega Anitta Brito, que é a presidente da Câmara, onde seus presentes, vereadores, o prefeito Arandas, secretários de saúde da região. O Hospital Gonçalves Martins de Nazaré tem uma importância singular para a região, porque ali é onde se salva vidas. quanta gente já foi salva pelo Hospital Gonçalves Martins, quantos serviços foram prestados de qualidade. Meus filhos, os dois, nasceram ali naquele hospital. Então, é um hospital que tem uma referência e uma importância muito grande para a região, em que todos nós, políticos ou não, temos que estar sensibilizados e unidos para tentarmos fazer com que o hospital não feche suas portas e continue a funcionar, porque vai ser uma perda muito grande para a região se o hospital fecharem suas portas. Então, aqui convoco a todos a participarem junto com a Câmara de Nazaré, junto com a comissão que foi escolhida dos secretários municipais, dos prefeitos, para todos juntos buscarmos soluções para que o hospital funcione, funcione muito bem e volte a atender a região e volte a salvar vidas e fazer nascer vidas ali, porque ali inúmeros passos foram feitos, inúmeras crianças nasceram ali e se isso fechar essas portas vai ser muito ruim para a região. Então, um abraço a todos e parabéns à Câmara de Velho de Nazaré pela iniciativa da convocação e da sessão especial, com esse sentido de não deixar fechar as portas do hospital. A TV Ságio Anó Gazeiro do Recon agradece mais uma vez a sua participação. Eu é que tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para o nosso povo, para a nossa gente, para os nossos amigos, assistentes da TV Ságio e do jornal Gazeiro do Reconcavo e poder nos expressar e mostrar a nossa preocupação, o nosso compromisso com o município. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.